oi gente a louca como muitos de vocês pediram hoje eu resolvi fazer a minha transformação em ernesto então vocês vão ver eu me transformando disto em isto então continua assistindo esse vídeo que tem tutorial logo em seguida pra começar eu vou usar essa colinha aqui da bick mas tem bastante gente que usa pretz e tem aquela que é americana que é a mais bapho só que aí é um pouco mais difícil comprar né então a gente não tá tendo e eu vou tampar só o finalzinho da minha sobrancelha a minha sobrancelha é bem alta e está bem tirada porque desde quando eu comecei o canal resolvi tirar ela bem assim pra poder mostrar melhor as maquiagens então mas normalmente os meninos vão precisar cobrir inteiramente a sobrancelha mas a maneira de fazer é a mesma que vou fazer aqui tá a diferença é que você vai ter que cobrir tudo e não só o cantinho E aí gente eu já passei a cobrir camada esperei secar um pouquinho agora vou vir com a segunda camada e você tem que repetir isso algumas vezes não tem uma quantidade de vezes chave que assim são tantas vezes tá você vai ver como é que é a sobrancelha a grossura do seu fio e como é que você vai se sentir seguro eu vou fazer aqui algumas vezes e depois eu já volto que a gente vai aplicar o pó por cima tá bem terminado de passar as camadas de cola eu vou pegar um pó translúcido esse aqui é de uma marca que chama grimas mas qualquer pó translúcido funciona tá bom gente e aí você vai aplicar apertando e selando bem essa sobrancelha ó eu acho que é legal falar pra vocês quando o Ernesto começou ele tampava totalmente a sobrancelha dele não deixava tá mas ultimamente eu tenho gostado de deixar mas não é uma regra vai ter as situações que eu vou tampar e vão ter as situações que não vocês devem estar se perguntando também porque Ernesto Ernesto é meu segundo nome meu nome é Antônio Ernesto e aí como eu gosto dessa coisa da drag queen que transita entre o homem e a mulher e não é tipo não só faço um papel feminino que é a androginia eu gostei do nome em ser Ernesto em vez de inventar um que não era eu agora eu já vou emoldurar a sobrancelha nova e depois dar acabamento com corretivo pra gente poder começar o olho tá eu gosto de fazer a sobrancelha antes por conta de que delimita sabe eu vou saber até onde eu posso ir com o meu esfumado tanto que eu vou crescer o meu olho e tudo isso pra fazer isso eu vou usar essa pomadinha de fazer sobrancelha que é da Eilure mas ela não é muito ela não fixa muito então sempre depois eu tenho que selar ela com o pó translúcido e colocar um pouquinho de sombra marrom também pra dar o acabamento final vocês podem perceber que ficou um lado um pouquinho diferente do outro só que agora a gente pega e corrigir isso com corretivo tá tem gente que usa o painstic eu vou usar o corretivo mesmo porque é o que eu tenho aqui no momento o corretivo que eu usar pra fazer isso é o da Maquie esse camuflagem aqui ó a cor Vanilla tá tem várias cores tem um mais claro que o Vanilla que é o Snow que talvez as pessoas gostem mais que aquele bem branco mas eu gosto assim dessa cor mais amareladinha e agora eu vou pegar e vou começar o meu esfumado tá bem eu não decidi ainda como que vai ser essa maquiagem eu vou decidir agora fazendo tá que cor que eu faço eu acho que eu vou fazer verde o que vocês acham bom quando você tem que eu vou ter feito mas eu acho que eu vou de verde vou começar esfumando essa sombra verde vou pegar um pincel de esfumar tá bom esse daqui que é da Dye Makeup e o 125 temos aqui um esfumado verde não tá muito esfumado mas como a gente vai vir com um preto agora a gente vai criar uma profundidade vai criar o degradê do preto para o verde ok let's go terminei o esfumadinho do preto que aí deixou uma coisa assim meio verde escura né agora eu vou fazer o delineado pra fazer o delineado eu vou usar o delineador da Inglow ok o meu tá um pouquinho ressecado eu vou usar o delineador também da Inglow ok um ok ó Ó, ficou horrível, não gostei, mas vou continuar, tá? E depois no final ficou tudo bem. Você mete o cidre e já era, entendeu? Mas assim, não tô muito satisfeito, não. Gostaria de estar? Gostaria de estar, mas não estou. Esse lado ficou melhor, confesso. Esse aqui ficou uma bosta. Terminado isso, eu vou selar esse delineador com pó transdúcido. Porque aí não vai ter Cristo que vai gongar esse delineado, tá? E ainda mais que eu vou colocar glitter aqui assim, pra não ficar colando glitter no coisa. Aconteceu alguma coisa aqui, alguém morreu. Agora a gente varre aqui um pouquinho. E aí a gente vai pegar uma sombra preta e intensificar esse preto novamente, tá? Aí você deve estar se perguntando, por que que não sela logo com preto a sombra? Porque a sombra preta não tem o mesmo poder de selagem do que o pó translúcido, entendeu? Então a gente sela com o pó translúcido, depois a gente vem e escurece, tá bom? Agora, vamos colocar glitter, tá bom? E pra colocar o glitter, eu vou usar este produtinho aqui. Quem assiste meus vídeos vai saber, que é sempre esse aqui que eu uso. Mas quem não assiste, vá assistir os outros, por favor. Nunca pedi nada pra vocês, talvez sim, talvez não. E o glitter que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, se vai focar, meninas. Tudo bom? Ele é holográfico, prata, tá? Terminei de passar o glitter, agora vou dar continuidade. Eu vou fazer a pele, fazer o contorno e depois colocar a síndrome e a gente vai dando continuidade, ok? Pra fazer a pele, eu vou começar aplicando esse paint stick, não sei como é que se pronuncia corretamente, que é da mesma linha daquele pó translúcido, tá? A marca chama Grimas. Só que ele é muito rosado, eu acho que eu fico muito branco com ele. Então eu vou passar uma camada dele, que vai dar cobertura, muita cobertura. Depois eu vim com uma base, um pouquinho mais escura por cima, um pouquinho mais bronzeada, pra dar uma igualada assim, que eu vou me sentir melhor. Tá bom? Agora eu vou pegar uma foto na árvore mais clara, já vou passar nas partes que eu vou clarear e depois eu vou vim com a outra base por cima, ok? Vou parar aqui um pouquinho, que eu preciso fazer um post, tá? Que são nove da noite, vocês precisam ver foto. Calma aí. Pronto, já postei a foto, voltei, foi rapidinho, vocês nem sentiram, né? Agora eu vou aplicar a base por cima do meu gosto, pra gente dar um pouco mais a tonalidade que eu vou me sentir melhor, tá entendendo? Como é bem seco, esse painstic que eu passei, esse mais claro aqui agora, eu vou borrifar um pouquinho do Fix Plus, e aí eu vim com a esponjinha dando acabamento, tá ok? E por que eu sou rica, né querida? Fix Plus não é pra qualquer um, mentira, gente, tudo parcelado. Terminado de finalizar o acabamento de pele, vou pegar agora a base Bronze Set da Mary Kay, que é a que eu sempre uso pra fazer contorno, e que dá super certo. É um produto que é acessível, com o pincelzinho Duo Fiber da Macrylan. Eu gosto de fazer o contorno mais arredondado, tá? Mas aí tem que ver de acordo com o que você tá propondo de maquiagem. E contorno de drag é pesado mesmo, tá? Não é igual de garotinho não. Tá muito baixo isso aqui, a gente tem que arrumar. Acontece, gente, todo mundo erra. Entendeu? Importante é saber arrumar. Aí pra fazer o nariz, eu vou testar um corretivo que eu comprei novo, da maquiagem, que ele chama Ebony. Ele é meio escurinho, eu quero ver como é que é o resultado de tonalidade e tal. Tá? E aí, quem quiser aprender o tutorial desse nariz, tem um vídeo aí falando só sobre o nariz, aí vocês entram lá e assistam. É o mesmo nariz que eu faço aqui, é o que eu faço lá. Estão vendo? Isso aqui é o download do Photoshop na cara. Entendeu? Ai, tá bonito, né? Pronto, contorno está finalizado. Agora eu vou selar essa pele toda com pó translúcido. E não pode ter dó de pó, tá? E aí, enquanto eu vou colando os cílios, eu vou deixar esse pó aqui e depois eu vou varrer todinho ele. Agora eu vou pegar o pincel de pó e vou varrer todo esse pó aqui, ó. Tirando todo o excesso dele. Vou usar a mesma sombra verde que eu usei em cima e vou esfumar ela aqui embaixo agora. Ok. Pra isso eu vou pegar um pincel pequeno. E aí, eu vou pegar um pincel pequeno. E aí, eu vou pegar um pincel pequeno. E aí, eu vou pegar um pincel pequeno. Já fiz o esfumadinho aqui embaixo. Ó, dos dois lados. E agora eu vou usar o cláu branco da Katerina. Katerine? Rê, ó. Bom, gente. Terminei aqui o esfumado. Já fiz a linha branca aqui embaixo. E agora eu vou colar aqueles tufinhos de cílios. Tá ok? E umas pedrinhas. Já volto aqui pra vocês verem. E pra colar isso eu uso uma pinça. E a mesma cola de cílios de cima que a branca. Que é melhor pra fazer essas coisas aqui embaixo. Ok? Agora eu já terminei aqui. Colei tudo que eu tinha pra colar. Vou finalizar passando o blush. No lugar do blush eu vou usar essa sombra rosa meio neon aqui. Tá ok? E depois de iluminador e balcar. Não sei o que eu passo na boca ainda. Eu gosto de passar esse rosinha assim pra dar acabamento. Eu conheço bastante drag que gosta só de fazer o contorno e deixar. Mas eu acho que fica bonito, sabe? Quando você faz esse do marrom pro rosa. Que dá um degradê. Vamos passar o iluminador agora. Eu sempre passo aqui, gente, ó. Na pontinha do nariz pra dar aquela acendida. E o nariz chegar primeiro que você em qualquer lugar. Eu passei aqui, todos os universitários estão pedindo boca preta. Mentira, ninguém pediu nada. Eu vou fazer porque eu quero mesmo. Eu espero que fique bom. Tá? E que vocês gostem. Pra fazer essa boca eu vou usar o delineador. Só que dessa vez eu vou pegar o da Mary Kay. Maria Chaves. E eu gosto sempre de aumentar a boca. Então a gente vai passar um pouquinho por fora. Porque maquiagem de drag queen é tudo exagerado. Não que ser drag queen tem uma regra, tá? Nem todo mundo tem a boca exagerada. Mas eu acredito, assim, que o ser drag é puro exagero. Parece ser um gatinho, tio. Parece ser um bigode. Maquiagem pronta! Gente, eu falei que tinha acabado, mas não acabou não. Porque eu tinha esquecido de me fazer todo esse composite. O Ernesto sempre tem uma característica de coisas na cabeça. Tem que ter brilho. E eu sempre visto assim mesmo, sabe? Essa coisa aqui. Eu sempre visto uma coisa masculina misturada com a feminina. A cara de mulher, mas o cabelo de homem. E o meu corpo também, né? Tipo, olha aqui. Tô fortinho. Smart Fit me patrocina. Foi isso, tá bom? Então, se vocês gostaram, dá seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Mostra pra inimiga, pra amiga também. E deixe seu comentário, me dizendo aí o que você achou. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, eu posso te ajudar a responder. Dicas para os próximos vídeos. Se vocês querem que o Ernesto volte a aparecer aqui, ok? Beijo pra vocês!